Todo mundo sabe, os dias de Copa são sempre mais agitados. Só perdem pras noites, os jogos acabam, aí a gente entra em ação. A equipe do VAR, o VAR de tudo que rolou além da bola. É tanto babado pra analisar que eu quero ver caber tudo numa tela só. Na tela de uma central cabe, pô. Ah, se cabe. A partir do dia 21, nas noites de Copa, nada passa batido por essa central. Eu também vou ficar de olho em tudo lá do Catar, hein? Pra você não deixar de ver nada daqui. Central da Copa, a Copa que só a gente vê. Pode falar, lance polêmico na arquibancada? Queremos revisar-se.